Amém. Luciana, oh Luciana, sorriso de menina dos olhos de lá, Luciana, Luciana, abraça esta cantiga por onde passar. Pois é, estamos falando de música, também de música, nesse Falando Sério de hoje, recebendo aqui Mestre Saúva, Rony Raj, vai ser uma vida dedicada à música e tem muita coisa boa para nos mostrar ainda. E nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco de política, vamos falar também de política, mas vou colocar uma pergunta que não é tanto usual para os dois. Vou começar por você, atendendo aos seus insistentes pedidos. Isso é claro. A mesma pergunta para os dois. Se lhe fosse dado o poder de entrar hoje numa máquina do tempo para voltar ao passado, em que ano ou em que época você queria passar uma semana? Eu queria passar uma semana em 1932, quando aconteceu o primeiro carnaval no Rio de Janeiro. Mangueira, Paulo da Portela, Paulo da Portela, Paulo da Portela, Paulo Benjamin de Oliveira e seu Agenor Cartola. Você estaria feliz. O que é isso? E se eu estivesse vivo até hoje, eu ia contar a história de Márcio e os netos. Pois é. Não, quando você voltasse na máquina do tempo, você ia contar a história. Eu ia contar a história, mas eu digo assim porque, dessa época, para mim como sambista, dessa época para frente foi quando o samba realmente tomou um corpo de samba. O samba saiu da distrocracia, daquele negócio de falar que nós fomos para a casa das baianas ouvir samba. Não, o samba, a própria periferia, o próprio subúrbio carioca tomou posse daquilo que ele fazia. Não era mais o senhor Maru Alves, não era mais a dona Carmo Miranda que representava. Não era mais o senhor Maru Alves, não era mais o senhor Maru Alves, não era mais o senhor Maru Alves. E aí, Rony? Nossa, que pergunta difícil. Puxa vida, se tivesse que voltar no tempo, com certeza absoluta eu ia voltar na Renascença. Eu queria ver Vivaldi e Bach, para entender um pouco como aqueles caras entendem a humanidade hoje. Como é que a música de umas quatro citações de Vivaldi está tão atual, composta há 500 anos atrás? Essa visão me interessa muito. Como é que a humanidade se outorga a falar que desenvolve tanto e a gente liga um jornal, um noticiário, sai na rua, a gente vê só medo, outras coisas ruins. Eu queria entender isso, acho que o lado musical, a Renascença, acho que para mim é fundamental. O jeito de pensar e aquele período... E as grandes obras que se produziram em todos os campos das artes, né? Sim. Você vê, por exemplo, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ah, quem sabe se perguntar ao Leonardo da Vinci qual é o significado do sorriso da Mona Lisa? Eu acho que a escola de samba é a Renascença brasileira. Sabe? Quando se conta uma história, quando se projeta um futuro em um país melhor, que está lá no samba, no dissílio, fala isso. No enredo e no samba-enredo. Fala. Esse cara pega lixo e faz samba. Aquela é a Renascença. Aquela é o jeito de se pensar uma nação daqui a 500 anos. Não é o jeito político de se pensar, é o jeito artístico de se pensar, é o jeito cultural de se pensar. E a Renascença brasileira, com certeza, é ali, no samba, é na criação lá do galpão. E, Rony, falando um negócio aqui, a gente até volta mais um pouco na história do samba. A gente vê que a própria, o próprio grupo que dominava o Brasil, Rio de Janeiro, naquela época, nessa época eles acabaram com a pequena África no Rio de Janeiro, com a ideia de clarear a cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade ali estava muito negra. A ideia deles, onde hoje tem o Sambódromo, a presidente Vargas, aproximando ali da zona portuária do Rio de Janeiro, ali eram vários cortiços que os negros vindos da Bahia, recém-abolidos da zona da mata de Minas Gerais, se instalaram. E muita gente aí, se temos como heróis da pátria, deram essa ideia, vão clarear isso aqui, eles vão para o subúrbio. E tudo que era feito no subúrbio, a gafieira, você dançar, samba de gafieira. Por que tem o nome de gafieira? É porque ali era o momento, eles vão levar ali, tem uns negros que estão cometendo um agarfe. Estão cometendo um agarfe, eles estão dançando, misturando tango com bolero e chachado. Isso é um agarfe, só pode ser um agarfe. Aí, brincadeira, para mim, particularmente, uma das danças mais bonitas de casal, de salão que existe, é o samba de gafieira. Então, o que acontece? É uma renascença essa escola de samba de 32, que já envia os concursos de grupos desde 28, com o Zé Espinguela. Ele já reuniu ali, Cartola, alguns caras ali, Paulo, Ismael, Heitor dos Prazeres, para fazer isso. Quando chegou esse momento, a hora ali do samba, que foi o aparecimento das escolas de samba. E eu dou também o samba vivo até hoje, graças às escolas de samba. Sim. O bar brasileiro é Pixinguinha. Pois é. Uma qualidade de composição incompreendida para muitos críticos mundiais. Um país que fez Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Noel Rosa, Lamartine, Chico Buarque, Lenine, apesar de os dois combinar muito, não. Pois é, mas tá bom. Tá bom. Agora, escola de samba, na minha visão, eu não tenho conhecimento de vocês, mas na minha visão, escola de samba é uma das mais perfeitas formas de organização social que existem. Porque, fica no exemplo, não existe um ensaio geral, mas 3.500 pessoas vão lá e fazem tudo direitinho. Agora, cada um dá a última gota do suor em benefício do grupo. Não é isso? Com certeza. O que acontece? Na semana que vem é lançado o samba enredo. Vou falar de mangueira porque eu tenho mais contato. É lançado o samba enredo, é lançado o enredo para o carnaval do ano que vem. Aí vamos compor o samba. Estrutores têm de maio a agosto, para entregar os seus sambas. De setembro ao meio de outubro, começa o concurso dentro da quadra para ver o samba enredo. Quem escolhe esse samba enredo? São os baluartes, às vezes a velha guarda, que escolhe esse samba enredo e vai ser cantado. A partir de outubro, tem-se o ensaio de turistas, que é um ensaio que faz para ganhar um dinheiro, os turistas de ver a escola de samba. E tem um ensaio no meio da semana, que é um ensaio de quadra, que é só a comunidade que entra. E você vai olhar dentro de um desfile na comunidade, para 4 mil pessoas que estão desfilando, são 1.500 que são da comunidade. Ô meu irmão, aí você pega uma ala, eles separam dentro da ala ali 30 pessoas da comunidade em cada ala. Para quê? Para essas 30 pessoas passar para o povo o que está acontecendo. O que vai acontecer dali para frente? Na hora do desfile. Na hora do desfile, não. Não tem... Na concentração, né? Até no ensaio técnico, só vai a comunidade. Exatamente. Só vai a comunidade. Aí você tem ali uma hora e 20 para você passar, com 4 mil pessoas. Então, a organização... Aí você vem antes disso aí. É uma organização tão grande. Se você chegar dentro de um desfile daquilo e fizer uma palhaçada de tirar um adereço, você está assinando uma sentença de morte, porque os caras dão a vida, igual o Rosal acabou de falar. É um negócio... Eles trabalham o mano inteiro para chegar. Não é pegar um troféu. É só comunidade falar assim, nossa, sua comunidade foi campeã. É isso que é o bacana. E você chegar dentro de uma escola de samba, às vezes, e eles valorizam muito você chegar dentro da escola de samba e reconhecer as pessoas. Reconhecer as pessoas. E, graças a Deus, eu tenho... Sabe? Eu vou chegar dentro da escola, eu chego na Portela, e eu vou diretamente de Monarco, porque eu conheço Monarco. Desde os festivais de Claranunes, algumas vezes que eu vi ali em Belo Horizonte, no próprio Rio de Janeiro, conheço os dois filhos dele, Mauro Diniz e Marquinhos Diniz. Então, assim, é bacana você chegar dentro de um lugar desse e ver como é que... Uma outra coisa. O tanto que dentro de uma escola de samba eles valorizam o conhecimento. Eles valorizam a pessoa com mais idade. E eu já vi em Mangueira o ensaio fervendo, 4 mil pessoas e tal, 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 tal. Nels Sargento chegou na porta, parou a bateria, parou tudo e avisou. Está chegando o nosso presidente de honra, o senhor Nels Sargento. A escola todinha parou e ele atravessou a quadra, eles cantando o hino da Mangueira, sem bateria, sem nada. Ele atravessou a quadra, foi no pavilhão da escola, deu um beijo e voltou para o camarote dele. Sabe? Coitado dos administradores, né? Entender isso é difícil, né? Pois é. Agora, vamos fazer uma analogia? O Saúl está falando aqui de um grupo de 4 mil pessoas. Vamos falar num grupo de 513 pessoas que no dia 17 de abril estavam desfocadas de duas, então eram 511. Eu assisti, fiquei seis horas diante da televisão vendo cada voto. E aí? 511 deputados decidindo praticamente do destino de uma nação. Assistir àquilo que nós assistimos? Eu me senti um trajado. Eu me senti barbarizado, que é a palavra que eu acho, primeiro, pela vergonha de ser representado de pessoas que têm desenvolvimento humano muito baixo. Barbarizado para a gente suportar colocar aquelas pessoas como representantes de uma nação tão bela como a nação brasileira. E barbarizado em sentido, em sentido bárbaro mesmo. E ali defende-se o direito individual. Eu tomo as coisas para mim. Eu voto. É toda a primeira pessoa do singular. Meu voto representa praticamente a minha família só. Não represento a nação. Não represento os eleitores que estavam lá, que colocaram aquelas pessoas para representar. Então, a palavra que eu senti mais foi barbarizado, no sentido de bárbaro mesmo. E senti que estamos em uma nação extremamente atrasada. Em nível de desenvolvimento humano, a nível de representação. Isso é o que me incomoda profundamente. Pois é, Saúl. Eu sempre... Eu entendo que... Eu acredito na revolução pelo voto. Não há revolução por armas que vai resolver. Já houve um e não resolveu. Mas... Esperar o quê? Será que, vendo aquilo, as pessoas vão pensar... Espera aí. Eu votei nesse cara. Esse cara merece meu voto? E aí? Tem jeito? O que mais... Aí eu junto, sabe? Não sei se existe um termo para expressar o que eu sinto, sabe? Vendo aquilo, que eu não vi tudo. Não vi tudo. Chegou uma certa hora e eu já não aguentei mais de ver um camarada que está carregando todos os sacos de cimento do mundo de processo nas costas e pedir que Deus tenha misericórdia da nação. Sabe? Se ele próprio não é homem o suficiente de saber que ele já não merece mais estar ali, sabe? Porque em várias instâncias, em vários lugares aí, você vê a pessoa e fala assim, não, gente, eu já não consigo fazer isso mais. E larga aquilo. Ah, mas não existe essa grandeza. Pois é, aí eu penso até numa utopia louca minha, aqueles caras não deviam ter salário para estar ali. Ou se tivesse um salário, fosse um salário... De um trabalhador brasileiro. De um trabalhador brasileiro, sabe? De um trabalhador brasileiro, se não tivesse tanta influência em volta daquilo, porque fica complicado, aí você sai e vê algumas mazelas da sociedade, tudo por culpa de desmandos desses caras, de coisas que eles deveriam estar fazendo e não fazem. Nós temos leis no Brasil, eu não sei como é que funciona isso. No mundo inteiro, quem faz as leis são os políticos? Ou são os juristas que... Não, são os políticos. Os políticos de uma vida inteira que fazem, então. Você acha que uma lei não seria mais fácil ser feito por um jurista que trabalha e estuda aquilo? Pois é. Mas, já que nós ainda estamos nesse... Tem uma coisa que eu já até escrevi a respeito no Jornal Tribuna, uma coisa que me intriga há muito tempo, que quando se quer dizer que tem uma coisa que só tem no Brasil, chama de jabuticaba, porque diz que jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Então, uma jabuticaba, que eu não consigo entender, é essa transmissão do cargo de presidente para o vice, quando o presidente se ausenta do país. Vou pegar um exemplo mais recerto. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff foi à ONU assinar um documento representando o Brasil. Ela transferiu o cargo para o vice-presidente. Então, quem estava assinando o documento lá era quem? Era a senhorita Dilma Rousseff, ou era a senhora Dilma Rousseff, ou era a presidente do Brasil? Só que no momento que ela estava lá assinando um documento como presidente, havia o senhor Michel Temer sentado numa cadeira de presidente, atuando como presidente. Ou seja, o Brasil tinha dois presidentes. Então, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por mais que eu tente, eu não consigo entender. Por que que precisa? O presidente Barack Obama viaja para fora do país? O vice não assume, não. Porque com o avanço das comunicações, existe até assinatura digital para um ato da presidência. E aí, vamos trazer para cá, para perto de nós, Belo Horizonte. O prefeito Márcio Lacerda é presidente da União Brasileira de Prefeitos. Então, ele representa essa união fora do país. E, claro, viaja para defender os interesses de Belo Horizonte. Ele programou uma viagem para o exterior. Então, quem tinha que assumir? Délio Malheiros e vice-prefeita. Não assume porque sou candidato na próxima eleição. Se assumir, fica inelegível. Segundo a linha sucessória, presidente da Câmara, Wellington Magalhães. Não vou assumir porque eu vou ser candidato na próxima eleição. Resultado. Márcio Garcia desistiu de viajar. Ele ficou... Aliás, desistiu não. Ele foi desistido de viajar. Ele foi impedido de viajar por causa de uma legislação burra, anacrônica, que enterra o desenvolvimento. Não sei se eu... O que vocês acham disso? Acabei falando demais, né? Mas eu não estou aqui para dar muita opinião, não. Mas, às vezes, não dá para segurar. Você conhece a palavra guerra? Tem um políticozinho aqui. Um cara que fez pouco pela nação dele. Que se falar mal dele no terreno dele é perigoso. Um cara chamado Fidel Del Castro. Ele falava o seguinte, que a política é a guerra sem derramar sangue. Essa desorganização, esses interesses todos próprios, essas leis que são criadas, é um derramamento de sangue desvarado. A pessoa não vê isso não, mas hoje, no posto de saúde, está faltando vacina. Eu fui vacinar minha filha hoje, não tinha. Minha filha é de seis meses. Não tinha vacina. H1N1. Isso é a realidade. Isso é derramar sangue. Quando a pessoa está votando uma lei orçamentária e está tirando dinheiro da vacina, e aplicando em banco, aplicando em imposto de petróleo, aplicando em coisas, aumento de salários, de alguns. Enquanto muitos só vêem esse derramamento de sangue. Então, acho que a política tinha que ser levada um pouco mais a sério. Quando a política se autorga de fazer as leis, daqui a um dia eles vão estar tirando o sétimo mandamento. O sétimo mandamento é o próximo que eles vão fazer uma câmara. Ela já está querendo tirar, não roubará-se, para liberar, já que já está constitucionalmente estabelecido. Está institucionalizado. É, até constitucionalmente também. A partir do momento que a Constituição de 88 não está totalmente legalizada. Pois é. E pegando o que o Rony falou, a questão de guerra, mata-se no Brasil muito mais que qualquer outra guerra que já teve por aí. O trânsito brasileiro mata mais que a guerra da Síria e do Iraque. Pois é. Eu vi aí esses dias, uma CPI até desse Reginaldo Lopes, aqui de Minas Gerais, que é o tanto de jovens negros que são assassinados no Brasil, sabe? É de coisa absurda, de, 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 sabe? Coisa absurda. Por quê? Será que é só os negros que estão na bandidagem? Será que é só eles? E outra estatística desse negócio, quando é apreendido numa ação que são presos lá, quatro jovens negros, dois brancos, quatro jovens negros morrem, dois brancos não. Será por quê? Que as balas fizeram cura? Então são algumas coisas que esse genocídio que fica no Brasil assim, camuflado, eternamente... Impune. 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 A desigualdade de classe, de gênero, de etimonia no país, nossa, é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. A música não aceita isso, não. Nós, no meio do musical, nós não aceitamos isso. Isso pra gente não... E nem combina, né, com a música, né? Realmente ela não... Os artistas que eu conheço, as pessoas que estão mais ligadas e mais sensíveis, as pessoas mais sensíveis não aceitam isso, não. Isso faz parte de grupos que defendem só o próprio interesse. A arte, ao contrário, a gente não defende o próprio interesse, a gente defende a sensibilização de todos para aquilo que a gente sente. E aí vem a coisa da renascença. Temos que renascer para esse negócio. Temos que sair dessa guerra política instituída, né? Para um processo mais participativo. Uma das possibilidades de saída é a mudança do regime. Por exemplo, para o parlamentarismo. E aí? Seria um... Será que este momento do Brasil pede um parlamentarismo? Eu acho que só se aprende a viver vivendo. Tem que praticar, né? Tem que praticar. Nós já praticamos ditadura, estamos praticando uma democracia que... Democracia que não é uma democracia, né? Vamos falar que é, não. Né? Tem que se viver. Talvez o processo de ser um país novo, o país nosso é que é novo. Ainda mais a questão de votar, né? É. Sabe? É muito pouco tempo, eu acho, assim. Sabe? Para também depois transferir a culpa todinha para o eleitor. Mas foi você que colocou lá. Mas é isso mesmo. É isso que se fala. Não. Sabe? E eu acho que transferir a culpa da desonestidade de um cara que está lá para... Não, mas foi você que colocou ele lá. Eu acho que não pode funcionar bem assim. Sabe? Então eu acho que essa questão também de ser um país novo, quem sabe... Eu acho que tem duas formas de as pessoas aprenderem. É pelo amor e por dor. Nós vamos aprender pela dor? É. Agora? Se a gente quer só aprender por dor, é o que eles colocam para a gente. Não seria melhor a gente aprender por amor? Menos doloroso. Não querendo ser resultante. É questão lógica. A propósito do que eu perguntei, seu parlamentar. Essa semana eu li uma pequena entrevista com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II. E ele, como não poderia ser diferente, defende a volta da monarquia ao Brasil. E ele cita, por exemplo, e nesse ponto eu concordo com ele. Houve no Brasil um governo que durou 49 anos, não teve uma pontinha de corrupção, o país cresceu, se modernizou e esse governo foi derrubado. O governo de quem? Dom Pedro II. E aí falou o seguinte, ele pegou um exemplo. Pelé. Todo mundo chama de rei Pelé, ninguém chama de presidente Pelé. Claro, ele está defendendo o lado dele. E se fosse instituída a monarquia, ele seria o rei do Brasil. Seria demais também uma monarquia parlamentarista? Não sei. O pessoal está desvairado. Como é que é isso? Eu prefiro experimentar coisas mais criativas, mais modernas. Eu acho que toda ação corresponde a reação. De igual a intensidade, sentido contrário. Eu prefiro que toda ação corresponde a uma criação. Aí você está contradizendo o Newton, o grande Isaac Newton. Ou então adaptando a terceira lei do Newton. Adaptando a terceira. Adaptando essa frase já foi dita. Eu acho que a ação, toda ação, uma ação deveria corresponder a uma criação. Gente, pegar uma coisa que dá certo no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, trazer para o Brasil é bobagem. Porque dá certo lá, né? Dá certo lá. A questão é o que dá certo aqui. Tem que criar uma coisa que dê certo aqui. Que é um exemplo. Para a nossa sociedade, né? O que dá certo na quadra da mangueira? Não é o respeito? Disciplina. Não é a coletividade? Compromisso. Pô, se lá funciona para 4 mil pessoas, por que no 40 mil, 400 mil, 4 milhões? Por que não se pensar desse jeito? Você pode exponenciar isso aí, né? É. Cadê a cinha que não vai lá pesquisar isso? Como é que funciona? Pois é. Como é que... Sabe? Porque tem gestores lá também. Tem gente que está gestando aquilo. Mas lá existe delegação de poder. Existe delegação de poder. Ou de competência. Não sei se poder, mas competência. Competência de cada área. Você vai trabalhar na harmonia da escola. Mas o cara tem que dar conta, né? Agora, ministro no Brasil não precisa ser competente. Eu gosto muito da frase do Fidel também. Fidel hoje, né? Eu agarro de algumas pessoas de vez em quando. O Fidel falava o seguinte. Olha, hoje de manhã cedo, 500 mil crianças estão passando fome. Nenhuma cubana. É. E o Winston Churchill falou que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. É. Quer dizer, tá, a democracia é boa, é, mas a nossa é uma democracia representativa. Você vota nas pessoas que vão lá lhe representar. Mas no momento que eles estão lá, eles deixam de nos representar. Pois é. Eles vão representar os próprios interesses. Eu acho que a solução tá aqui. Sabe? Começar na base. Tá nas experiências que dão certo. Entendeu? Mas como é que samba, por que não? Na nossa cultura. Sim. Não na cultura de outros. Existe um modo operante, um modo organizacional, uma cultura organizacional dentro da escola de samba. Por que não ir lá conhecer isso e institucionalizar isso pra um país? Certo? É. Se tem nome de ditadura, de democracia, de parlamentarismo, pouco interessa. Interessa é a sociedade. É que dê certo, né? Se o projeto social, se o desfile vai dar certo. E sempre dá certo, né? Pois é. E se todo mundo que saiu do desfile ali não tá pensando na competição, mas tá sentindo o desejo de ter realizado um desfile. Eu fiz o melhor que eu podia. Pois é. A escola de silônia. É. Pode ter sido um fracasso. A chuva acabou com todas as alegorias. Os carros pifaram. Mas eles chegaram no final da avenida. Na apoteosa, pensando nisso aí. Se o carro quebrar, o presidente estiver perto, ele vai ajudar. Ele vai convocar. Ele vai ajudar. Isso é... Carlinhos Dória. Carlinhos Dória, presidente da Manguíria, em 1988, 89, quando o samba enredo foi os três ases da noite, Chico Ricarei e esse cara lá. O último carro que estava Chico Ricarei quebrou. Carlinhos Dória estava andando de costa, carregando o carro aqui assim. A bateria desfalcou mais que da metade. Eles largaram a bateria lá e vieram carregar o carro. Então, são algumas coisas que são tão fáceis de um lado, mas... Agora, trazendo isso aqui para os gabinetes do poder, se acontecer algo similar, eles vão criar uma comissão para estudar o problema e tentar resolver, né? Pois é. Aí a comissão vai ter prazo. Esse prazo vai ser prolongado. Essa votação vai ter um chamando o outro no braço. Aí vai ter um empresário afim daquilo ali. Vai ter um deputado que cospe no outro. No plenário. No plenário. Vai acontecer essas coisas. Aí eu dou um outro exemplo, ainda menor ainda, Rony. Eu e o Paulinho do Boi estão trabalhando num projeto, através das Solaris, no Jardim dos Piquis, com um grupo de ciranda. Um grupinho de ciranda. O que que acontece? No primeiro dia que a gente chegou, a gente viu a comunidade realmente meio assim, desfacelada, cada um por si e tal e tal. Hoje em dia, nós temos lá uma menina que tem autismo. Nós temos oito idosas dançando no meio desse negócio. E é uma coisa simples. Hoje a gente entra no ônibus para sair para a apresentação. Ninguém entra antes das oito idosas entrar no ônibus. Aí você vê uma menina esticando a mão para uma senhora para subir no ônibus. Uma menina cuidando do cabelo da senhora. Então eu penso assim, são algumas coisas. Será que isso não pode irradiar? Já que você falou isso, e sem ficar com o complexo de virar latas, eu entrei num ônibus, num coletivo em Roma. Havia quatro lugares reservados para idosos, vagos e várias pessoas em pé. E aí? Pois é. Aí a gente vai e vai, vamos usar o modelo tribal africano de se viver. Não se faz nada sem chegar perto de um sábio. De um sábio para fazer as coisas. Não se come antes que um sábio coma primeiro. Então, nós temos tanta genética africana aqui no nosso meio, e as coisas boas parecem que não fluem através disso. Porque as pessoas não querem aprender. Ou é mais cômodo não aprender. Isso que eu ia falar. É mais cômodo não aprender. Bom, já apareceu uma plaquinha ali. O nosso tempo, infelizmente, está tão bom isso aqui, dá vontade de ficar mais tempo. Mas vocês já estão convidados para voltar. Tá bom? Vamos terminar com música? Vamos terminar com música. E aí? O que vai? Ah, tem várias coisas. Ah, tem várias coisas. Bate outra vez. Com a esperança ao meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim. Volta ao jardim com a certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Que chume as rosas. Que chume as rosas. Mas que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam. O perfume que não queres. O perfume que roubam. O perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos. Os três sonhos. Os três sonhos. E quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim. Pois é. Se eu pudesse me queixar as rosas de tanta coisa ruim que estava acontecendo, né? Quem sabe os nossos sonhos pudessem ser melhores. Saúlva, mestre, Saúlva, Rony Hodge. Muito obrigado. Os nossos convidados de hoje aqui no Falando Sério. Que volta na próxima semana. Até lá.